Defesa de mulher que atropelou e matou o marido na zona sul de Ribeirão Preto nega a intenção de matar. A advogada relata ameaças e novos documentos vão ser entregues à polícia. A comerciante Beatriz Azevedo Olivato, de 57 anos, se apresentou no 4º Distrito Policial na última quinta-feira e foi encaminhada para a cadeia feminina de Franca. Desde então, a defesa tem trabalhado para tentar reverter novamente o inquérito, em que ela é averiguada por homicídio doloso, com intenção de matar. Um habeas corpus foi pedido, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou na última terça-feira. Hoje de manhã, o advogado apresentou novos documentos ao delegado José Luiz Meireles. A gente pôde assistir algumas testemunhas, algumas não quiseram se identificar, algumas se identificou, dizendo como era a relação conturbada. Só que nos autos não consta isso. Então nós estamos levando para os autos todo esse histórico antecedente do qual demonstra como que era o Fernando. O atropelamento aconteceu na tarde de 1º de setembro e tudo foi registrado por câmeras de segurança. Baseado nas imagens, o delegado entendeu que a mulher teve intenção de matar o empresário Fernando Azevedo Olivato, de 55 anos. Mas o advogado nega isso. A gente olha por trás o carro, o Fernando caminhando em direção ao carro, nós podemos perceber que as luzes do veículo estão acesas e ela pisando no freio. Então ela não ligou o carro, o carro já estava ligado. Quando ele chegou de forma abrupta, ela se assustou. E como ela já vinha sofrendo várias agressões e várias questões que já vinham ocorrendo entre o casal, ela olhou para o lado esquerdo, virou o volante e saiu. Não imaginou que o Fernando estava na frente, pensou que o Fernando tivesse saído. Mesquita conta que Beatriz também sofreu ameaças e por isso não foi ao enterro e retirou todos os produtos do mercado que tinha com o marido, na zona norte de Ribeirão. Ele apresentou também uma imagem de junho deste ano que mostra um parente de Fernando quebrando geladeiras e prateleiras do comércio. Ele seria o autor das recentes ameaças. No dia 2 de setembro, dia do enterro do Fernando, ela foi proibida de ir no enterro. Uma pessoa que já havia anteriormente praticado crime de dano no estabelecimento comercial dela, foi até os locais onde ela estava e mandou recado. Falou, se você aparecer no enterro, você vai ver o que vai acontecer com você. A Polícia Civil deve encerrar o inquérito até o início do mês que vem. A própria Beatriz, que ainda não prestou depoimento, e outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Samuel Santos para o Jornal da Clube.